Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, mano, e é o seguinte, tanto de anúncio de jogo que tá tendo, hein, velho? Hoje mesmo a gente comentou, né, sobre o Ryze, né, que é um outro RPG que vai fortalecer os jogos da próxima geração, Android, iOS, enfim, uma gama infinita de plataformas, né, mano? E é o seguinte, velho, hoje a gente vai falar de Decalisto Protocol, tá? Eu ainda não assisti o trailer do game, ele é um trailer cinemático e uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho é que ele é um jogo de terror pronto pra nova geração de consoles, que no caso é o PlayStation 5 e o Xbox Series X, além do Xbox Series S também e o Google Stadia. É o seguinte, mano, uma coisa que a gente ainda tem que ficar ainda mais interessado nesse jogo e esse jogo aqui é dos mesmos criadores de Dead Space, tá? Não é o mesmo estúdio, né, mas sim é dos mesmos criadores, é dos caras que tá por trás ali da criação de Dead Space, muitos envolvidos ali atrás da produção de Dead Space que tá envolvido nesse jogo aqui. Então espera-se um jogo de horror bem cabuloso, hein? Vamos dar play aqui no negócio e parar de conversinha, né, porque eu acho que o negócio tá bem insano, galera. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?